Bom dia meninas, bom dia meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe, levando muita saúde, muita paz, muitas bênçãos. Ai gente, que Deus nos dê um ótimo dia em nome de Jesus. Pessoal, eu ia fazer um vídeo de replante hoje, mas eu vou deixar ele pra outra hora, porque eu tive bastante... Gente, se você gostar desse vídeo, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu comentário. Mas pessoal, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu fiquei tão feliz ontem, ai que ontem aquele vídeo foi maravilhoso, né? E todos vocês que me respondeu lá, tá assim, ai que eu fiquei com a senhora o tempo todo, fiquei com você o tempo todo. Gente, Deus abençoe vocês, tá? Deus abençoe demais, demais, demais. Por isso que eu não vou fazer o vídeo de replante hoje, ui, é um grilo que caiu aqui na minha mão. Não vou fazer o vídeo de replante hoje, eu vou mostrar as minhas simbídeas terrestres, porque tanta gente perguntou lá, e a simbídea terrestre, a simbídea terrestre. Olha gente, a minha que tá plantada no chão, está com um belo de um broto, olha o tamanho dessas folhas, pessoal. E eu deixo uns matinhos em volta, que é pra segurar a umidade. Olha o tamanho disso daqui, gente. Ó, tá maravilhosa, maravilhosa mesmo, tá? Então eu tenho aqui, aqui eu tenho essas palmeiras, que eu gosto. É uma orquídea, tá gente? Eu já falei pra vocês. Ela dá umas orquídeas amarelinhas lindas, gente, mas ali deu tanto amarilhas. Olha a minha lágrima de Cristo, ela tá saindo, porque ela não seca, não é que ela seca. Ela adormece, ó, tá vendo? Olha como que ela tá saindo agora. Já vem com brotos e já vem com flores. Olha que linda. Gente, tá maravilhosa, maravilhosa. Ali também eu tenho orquídea terrestre. Bom, é terrestre, né, gente? Assim, vídeo, é terrestre, né? Olha só, pessoal. Olha a carreira que tá, ó, de fora a fora aqui, ó. Essa daqui eu ganhei da minha amiga, aquela minha amiga lá, que eu fui na casa dela, em seu corpo, que eu mostrei o vídeo pra vocês. Gente, olha isso daqui, ó. Olha o comprimento isso daqui. Mas tá a coisa mais linda. Claro que fica meio queimadinha de sol, porque ela, ela tá no sol, né? Ela tá no sol. Essa daqui é um liro que eu comprei quando eu vim da minha sogra. Olha, já tá arrumando. Ele também entrou em dormência, já tá arrumando pra sair brotação. Mas olha como que tá isso aqui, pessoal. Ó, tá muito bonita. Tá muito bonita. E aqui, ó, tem a minha vanda. Ó, vanda não, gente. Perdão, minha orquídea é bambu. Ó. Tá lindo, gente. Então, eu queria muito mostrar pra vocês que teve vários pedidos lá. Mas e se o orquídea simbite que você plantou na terra? Tá aqui, ó. Tem várias aqui, ó. Tem várias, ó. várias. Então, ela tá muito bonita. Eu espero que esse ano que vem agora... Perdão. Eu espero que esse ano que vem agora ela me presenteia bastante, né? Porque elas gostam muito de ficar assim, ó, né? Aí eu espero que esse ano agora elas dão bastante, né? Porque ela é terrestre também, né? A gente pode plantar tanto na terra, direto. Quando eu passo ali por cima, gente, que eu vou fazer uma caminhada, vocês precisam de ver os cachos que a mulher tem na sacada dela, mas tudo no chão. Coisa mais linda. Muito linda mesmo. Maravilhosamente linda. E aqui, gente, olha meu antúlio. Olha o tamanho disso. Ele tá gigante. Ainda bem que tá no chão. Ele tá simplesmente enorme, gente. Enorme. Tanto de flor. Olha a abelhinha lá, ó. Fazendo o trabalho dela, olha. Olha, ele tá de flor desde baixo até aqui, ó. Mas tá, gente, de um tamanho. A esfolha dele não dá nem pra gente medir mais. Como que isso aqui gosta de... De terra, viu? Aqui estão as minhas íris. Mais duas flores lindas. Um labelo deliciosamente bonito. Ela ficou uma toceira bem grande. Era desse jeito que eu queria. Essa daqui eu já mostrei pra vocês. Olha como que tá linda, gente. Maravilhosa, né? Aqui está, ó, a minha chocolate. Coloquei ela aqui. Como que ela tá com uma haste linda, ó. Eu coloquei o tronquinho dela aqui atrás, ó. Tá bonita, né? Muito bonita. Aqui estão as flores da minha cianinha, que já não aborta mais, ó. Tá segura. Tá vendo, ó? Essa coloração aqui já segura, né? E aqui, gente, eu quero mostrar pra vocês mais duas cimbidium. Aqui. Dois plantios diferentes também em vaso. Primeiramente, eu vou falar dessa moça aqui, ó. Esse daqui deu algumas coxonilhas, né? Eu já tratei. Ó, tá vendo, ó. E aqui, gente, ó. Muita gente me perguntou. Bela. Ó. Eu replantei com vocês ano passado, no dia 27 do 6. Ó, bulbo de cimbidium. Aí, eu vou mostrar pra vocês o vaso, que muita gente vai lembrar, quando vê assim, porque muita gente me perguntou lá. Olha, eu plantei um, dois, três, quatro, cinco bulbo. Aqui, ó. Já saiu muda. Aqui já saiu muda. Olha essas daqui, gente. Então, este ano, ela não deu, né? Mas, ano que vem, com certeza, ela vai dar. Essa daqui, eu ganhei da dona Elza. Gente, olha o comprimento dessas folhas, ó. Tá batendo no chão, ó. Olha isso. Aí, eu tenho que, de vez em quando, vim fazer esse processo aqui, ó. Pra elas não ficarem no chão. Olha os brotos dessa moça aqui. Lindo. Então, por que que eu vou mostrar pra vocês dois replantes? Olha só. Essa daqui tá na casca de pinos, no carvão, na pedra brita. E tem bastante casca de ovos. Tá vendo? Bastante casca de ovos. Como é casca de pinos, eu coloquei essas plantinhas em volta, pra dar umidade. Aqui, eu plantei na terra. Terra, viu, gente? Ó. Terra, terra, terra. E eu deixo aqui perto de mim, por quê? Como ela tá na terra, ela seca mais rápido. Então, pra mim, molhar toda hora, né? Toda hora, assim. A hora que eu vejo que ela tá seca. Às vezes, um dia. Às vezes, toda tarde. Eu venho aqui, ó. Borrifo água nas folhas e cai lá embaixo. Agora, olha que mimo, gente. Minha vizinha me chamou e falou assim, ah... É... Porque muita gente me chama de Dona Maria. Ou Maria, né? Ou, às vezes, Conceição. Então, gente, olha só. Olha aqui. Olha o que que ela me deu. Ela plantou na terra e me deu. E ela tem, assim, vídeo dela, toda em vaso, em terra. Aí, ela falou assim, ah, daqui, eu plantei pra você e eu plantei do meu jeito. Plantou na terra. E eu vou deixar. Eu vou deixar desse jeito aqui. Ela me deu, né? Olha que broto mais bonitinho. Muito bonitinho, né, gente? O carinho... Gente, tá faltando muito isso, né? O carinho é importante, né? O carinho faz a gente sentir bem. Nossa, muito bem. Olha só. Terra e casca de pinos. O que eu posso perceber aqui é o seguinte. Deixa eu chegar perto aqui pra vocês verem. Ó. Na terra, ela parece que ela gosta mais. Olha o tamanho dessas folhas, gente, ó. Olha o tamanho dessas folhas. Olha isso daqui, ó. Ó. Olha o comprimento disso. Então, me parece que na terra, ela gosta mais. Mesmo estando em vaso. Então, olha a diferença das duas. Aí, eu tô pensando tirar aquela dali, ó. Da casca. E colocar só terra. Claro que é uma boa drenagem, né? Mas, colocar terra. Mas, o que eu queria mostrar pra vocês é isso mesmo. Essa daqui, eu replantei com vocês ano passado. Muita gente já me perguntou sobre ela. Então, gente. Aqui está. Do jeito que eu plantei com vocês, tá? Ela já saiu outros bulbos, né? E aqui, ó. Como eu falei pra vocês, ó. Bulbo. Tudo que eu plantei com vocês. Mais uma vez, eu vou deixar aqui, ó. Tá? Plantei ano passado. Então, gente. É assim, né? Claro. Que a gente tem que fazer isso daqui. Pra gente ver aonde ela gosta mais. Então, pelo que eu observo. Ó. Ela gosta mais de terra. Tá, gente? Mas, isso aí, a gente vai fazendo as experiências da vida. E a gente vai aprendendo, né? Mas, o que eu queria falar pra vocês. É que vocês têm me perguntado muito sobre esta orquídea aqui. Que eu plantei com vocês ano passado. É essa, tá, pessoal? Aquele vaso pintadinho, bonitinho. Que eu plantei ano passado. Mas, graças a Deus, tá aí. E ano que vem, com certeza, ela vai me dar flores. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui é ruim pra gente gravar, que é bem na beiradinha da avenida. Mas, é o que eu tenho, né? Mas, eu quero agradecer muito vocês. Que vai lá, lembra, né? Que lembra do que a gente faz. E, assim, a gente vai levando a nossa vida. Tá bom? Muito obrigada pelas perguntas. Fica com Deus. Uma ótima sexta-feira pra todos nós. Beijo grande.